Sim, é nóis. É oficial. A Branca de Neve e o Príncipe Encantado solicitaram uma audiência de divórcio. Que triste dia por um mundo de contos de fadas. É a primeira vez que eu vou no divórcio. Se liga, Feliz. É um divórcio, não uma despedida de solteiro. E tem mais. Eu fui convocada para ser a juíza do caso. Obrigada, Dengoso. E sim, Dunga. Eu farei de tudo para que eles mudem de ideia. Até porque, se esse divórcio acontecer, o Ministério da Magia terá que pagar uma multa escandalosa para todos que um dia já se iludiram com os romances da Disney. É, Soneca. Seria muito dinheiro. É por isso, e claro, para que as pessoas não percam a fé no amor, que eu bolei um plano e conto com vocês para me ajudar a salvar esse casamento. Pode apostar que sim. Você tem que parar de colocar açúcar no café. Quem vai nos ajudar com esse plano é o Movavi Video Suite. Não me olhem com essas barbas brancas. O Movavi Video Suite é um pacote com tudo o que é preciso para editar vídeos incríveis num passe de mágica. Olha só, com ele você tem um editor de vídeos e efeitos especiais. Um gravador de tela com tudo e muito mais. Peraí, peraí. Como é que a gente vai usar isso aí? Não se preocupe, zangado. O Movavi é fácil de usar e funciona em qualquer computador. Vocês podem começar com a versão de sete dias grátis. Incrível, fada madrinha. Mas como é que o Movavi vai ajudar a gente? Vocês vão fazer exatamente como eu disser. Está oficialmente inaugurada a audiência do pedido de divórcio entre a Princesa Branca de Neve e o Príncipe Encantado. Príncipe Floriano Perfumado do Campo Encantado. Não vou me esquecer o nome completo. Qual era a necessidade disso? Fala pra mim. Se não gostou, reclama com a sua mãe. Melhor que uma madrasta que quer me matar. Silêncio no tribunal! A sessão vai funcionar da seguinte forma. Cada parte terá o direito a expressar os três maiores motivos que os trouxeram até aqui hoje. Um de cada vez. Branca, pode começar. Obrigada, vossa excelência, fada madrinha. Bom, desde que eu cheguei naquelas ruínas de castelo, eu e o Príncipe temos o costume de tomar uma tacinha de vinho todas as noites. Só assim pra aguentar certas coisas. Como todos sabem, vinho tinto deixa os lábios vermelhos, dona Juíza. Por isso, em todos esses anos, eu nunca suspeitei que, na verdade, o Príncipe usa os meus batons escondidos. Objeção! Você sabe muito bem que eu uso lip tint e certamente não o seu, que é testado em animais. Era uma amostra grátis. Mas, peraí, como é que você sabe disso? Ah, já sei! Príncipe, brilhotando nas minhas maquiagens. Você não dá valor a um marido que se cuida. Eu adoro um homem que se cuida. É que com você, às vezes, eu não sei se eu casei com o Príncipe ou com a Pabllo Vittar. Pelo menos a Pabllo é reconhecível sem maquiagem, ao contrário de você. Ó, tem no tribunal! Príncipe, agora é a sua vez de dizer algo que te levou a considerar o divórcio. A branca cheira a protetor solar. Por que eu preciso? Vem cá, você tá me criticando por ser branca demais? Juíza, isso é racismo? Não, meu bem, não é não. Mas, Príncipe, qual é o problema? Afinal de contas, quem é que não gosta de cheiro de protetor solar? O problema, vossa excelente juíza, fada madrinha, é que ela retoca várias vezes ao dia. E cada vez que ela retoca, ela tem uma crise de espirros. E ela espirra igual o meu avô. Quero que ela? 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 ai, eu odeio espirrar naqueles dias. Parece que sai uma cachoeira. Meu cavalo branco! Bom, até o momento me parece que o casal não tem argumentos bons o suficiente para justificar um divórcio Sendo assim, vamos para a segunda reclamação Branca de Neve Ele é um encostado que não sabe fazer nada sozinho com essas mãozinhas de príncipe Oh Branca, perdão pelas minhas mãozinhas de príncipe Ah não, espera, eu sou um príncipe É disso que eu estou falando, ele se faz idiota Ah não, espera, ele é um idiota Com todo esse dinheiro é nem para contratar alguém para cuidar do castelo É para isso que a gente tem sete anões É, morar no castelo de graça todo mundo quer, né? Alguém avisa para esse mão de vaca que para esfregar o dinheiro na cara dos outros, primeiro você precisa tirar ele do bolso Silêncio no tribunal, esta é uma válida reclamação Príncipe, agora é a sua vez Ótimo, porque falando em dinheiro, a Branca de Neve gastou 42 mil moedas de ouro em ligações internacionais para a Romênia com uma excelente vidente Branca, isso procede? Sim, você excelência, a Romênia tem as melhores videntes do mundo Sim, mas por que você gastou tantas moedas de ouro? Porque eu precisava saber se nós seríamos mesmo felizes para sempre Você precisava saber 42 mil vezes Eu tive as minhas dúvidas 42 mil dúvidas? Mas afinal, Branca, o que a vidente disse? Aí é que está o problema Eu tive minhas dúvidas porque, veja só, infelizmente, eu não falo romeno Olha lá, vossa excelência Ele sempre me olha com essa cara como se eu fosse burra Bom, pelo que vimos aqui, ambas as reclamações envolvem dinheiro E devemos lembrar que relacionamentos são muito mais valiosos do que bens materiais Porque não foram as suas 42 mil moedas de ouro Realmente, deve ter sido muito trabalhoso ganhar essa herança Você sempre teve inveja porque a sua madrasta passou mal na sua herança Pra mim, dinheiro não importa Então por que no caso do Augusto Reck? Silêncio no tribunal Príncipe, vossa alteza está ciente de que um divórcio representa a divisão de todos os seus bens com a Branca de Neve, certo? Eu retiro meu pedido de divórcio O quê? Não, isso não está certo Eu quero ir até o fim Interesseira, que surpresa Já que o príncipe retirou o seu pedido de divórcio, vamos ouvir a terceira e última reclamação de Branca Ao contrário do que diz o príncipe, eu não sou a interesseira Até porque eu não pedi pra ninguém me beijar enquanto eu estava dormindo Com licença, eu acho que você quis dizer enquanto eu estava envenenada Ah, tanto faz Enfim, o que eu quero dizer é que o príncipe não é romântico Oh, claro que eu sou Se estragar todos os momentos de romance e ser romântico, então você é Oh, esta é uma acusação grave Flashback, por favor Ai, vem cá, por que você nunca quer andar de mãos dadas? Porque não faz sentido Você tem vergonha de mim? Ah, claro que não, meu amor É simplesmente porque o balançar dos braços serve pra dar equilíbrio enquanto caminhamos Logo, se eu te der a minha mão, eu vou perder o equilíbrio Ah, e isso faz sentido Ok, dá a mão Oi, amor Amor? O que você está fazendo aqui? Bom, você sempre diz que queria que a gente cozinhasse juntos de vez em quando, então... Eu estou aqui Ai, que romântico Então hoje nós vamos fazer uma pizza juntos Ah, que delícia Pode pegar aquele queijo e começar a cortar em rodelas Que? Eu não sei cozinhar Eu só te pedi pra cortar um queijo Você sabe que eu tenho mãos de príncipe Pera, por que você veio aqui, então? Pra me assistir cozinhando? Não era isso que você queria? Sai da minha cozinha agora Você está naqueles dias? Sai! Amor, faz tempo que a gente não dá aqueles beijos de cinema, né? A idade chega, né? Quem disse que a gente não pode mais? Vem cá O que foi? O que foi? Eu te mordi Canda na língua Eu vou ligar para o vidente Tá ficando difícil de te defender aqui, príncipe O fato é que eu só queria um amor verdadeiro Um homem gentil, carinhoso Alto, bonito, gostoso, cheiroso Que trouxesse café na cama Fosse ao supermercado, limpasse a casa E cozinhasse pratos de diferentes países pra mim Um homem que me preparasse um banho de banheira Com velas de baunilha e pétalas de rosa E depois me fizesse uma massagem com óleos essenciais Um homem que me trouxesse chocolate sem motivos E que continuasse me amando Mesmo depois que as rugas surgissem por causa dos chocolates Um homem sensível Que assistisse gossip girl comigo Que fosse ao mesmo tempo um másculo pra consertar as coisas em casa Um homem que cuidasse dos nossos impostos Que não jogasse muito videogame E fosse fiel Um bom pai de família E acima de tudo Que tivesse pegada É isso Só isso? Branca Eu concordo que o relacionamento de vocês não é perfeito Mas eu acho que as suas expectativas estão um pouco altas demais E como é que você esperava que eu fosse ser feliz pra sempre? O que eu quero dizer É que as expectativas são as melhores amigas das frustrações Porque afinal As coisas nunca são exatamente como a gente espera Sendo assim Antes de decidir se o divórcio é mesmo a opção certa Eu preparei uma surpresa para vocês Se for aquele negócio tântrico a gente já tentou Não Não é isso Mestre? Está pronto? Sim senhora É só dar play Com o passar dos anos É fácil focar naquilo que os separa Por isso hoje Nós vamos focar naquilo que os une I want to collect every moment I want to remember everything I want this to be more than dreaming I want you to be here with me Let's keep our memories alive I want you to be here with me I want you to be here with me I want you to be here with me O pegadinho foi tão bom Ótimo trabalho na edição à noite Chegou a hora da decisão final Branca, o que diz seu coração? O meu coração diz pra eu dar mais uma chance pro amor Mas o coração é meio trouxa, então eu vou com o meu cérebro Que diz pra eu cair fora e ficar com metade dos bens Você pensa mais um pouquinho Enquanto isso nós vamos ouvir a decisão do príncipe Príncipe? Em primeiro lugar, eu sabia que você era interesseira Mas apesar disso, assistindo ao vídeo Eu percebi o que realmente nos une E o que seria, príncipe? O Tarzan! Em cada uma das nossas melhores memórias Ele sempre estava lá atrás das câmeras O Tarzan era o cinegrafista de vocês? Eu, cameraman Oita! Ele veio filmar nosso divórcio E como exatamente ele une vocês dois? Ele tem um caso com a Branca Que acusação absurda! Como é que você chegou nessa conclusão? O Tarzan me contou Tarzan, por que você fez isso? Porque ele também tem um caso comigo! Ai meu pote, pili-pim-pim Tarzan, ama todos O senhor pode ficar um pouco mais longe dos anões, por favor? Pensa só, Branca O nosso casamento tem lá os seus problemas Mas ele também tem os momentos bons, não tem? Tem, isso, príncipe Fala mais! O que a fada disse é verdade Eu não posso ser tudo aquilo que você espera E vice-versa Mas isso não significa que a gente precise jogar tudo pro alto É verdade Ótimo! Então o divórcio está cancelado! Já com o Tarzan, nós podemos ter tudo o que precisamos Eu concordo É verdade, fada Tem coisas que só o príncipe entende, mas... Tem outras coisas que só o Tarzan pode oferecer Isso E poupem os detalhes Eu tenho até medo de perguntar, mas... E a Jane? Polly Amor Então ninguém se divorcia? Não Não Então eu acho que os três foram felizes para sempre Eu preciso me aposentar Eu tenho dois maridos E a minha herança ficou intacta Eu could live a life full of wonder Without you, nothing will do What if we ran away Just us, no plans inside What if we took our dreams The stories we could write No matter where we go We know that our love will fly You and me Stick together Like we were in jail Obrigada, Muvave, por patrocinar o vídeo de hoje Para ganhar 20% de desconto na compra do pacote Muvave Video Suite Mais um pacote de efeitos especiais com o tema vlog Eu deixei um link com o código promocional aqui na descrição desse vídeo Aproveitem Um beijo E até a próxima Mas não foi por isso que eu chamei vocês aqui Olha, se for uma missão Eu já falei que a gente está aposentado Um vilão super ardiloso tomou conta da rede social Ostentagram Ai, minha rede social preferida Vocês já me seguem? Zack Zuckernerdi está usando raios hipnotizadores Para manter milhares de jovens viciados em sua plataforma Aham? Para mim está ótimo Tchau 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 Tchau